E aí galera, tudo bem? Meu nome é João, faço parte da Equipe Tem a Meta, sejam todos bem-vindos. Todo dia de maio a gente tá fazendo um giro rápido do mercado, a gente vai dar uma olhadinha no mercado aqui dentro e lá fora, com modos, criptomoedas, ver se tem alguma notícia impactante e é isso daí. Já peço pra você se inscrever no canal, deixe seu like, sempre bem-vindo àquela força que vocês dão pra gente e bora lá. Lembrando que sexta-feira teve uma queda bem forte, a gente já viu piores na época da pandemia, ontem teve, acabou, mas com certeza uma das piores quedas que a gente teve por esses dias, relacionado com a questão do Covid, dessa nova variante Omicron, falaram que chama Omicron agora, e o mercado acabou precificando bem rápido isso, saiu uma notícia antes do mercado aqui abrir, já derrubou muito forte todos os mercados, as comodas, criptomoedas, não teve ninguém que conseguiu ficar de fora dessa queda, acabou sendo bem forte mesmo, a gente não sabe até onde isso foi precificado, até onde foi exagero, até onde não foi, relacionado por causa do sistema que a gente tem hoje, a gente não sabe se uma nova variante do coronavírus teria o mesmo impacto que teve anteriormente, se a vacina vai dar conta ou não, mas em decorrente disso foi precificado muito forte, tem agora essa questão que é, a gente não sabe como que o mercado vai agir, por quê? A gente não sabe como que a gente vai agir relacionado a essa nova variante, a vacina vai ajudar mesmo? Teve algumas notícias na África do Sul que aparentemente ela não tem tanto impacto, que ela não é tão forte quanto as outras, a gente não sabe, a gente tá lendo notícias, eu dei uma pesquisada agora cedo e ontem à noite eu vi várias notícias, mas todas bem fracas, não tem nenhuma notícia tipo assim, não, vai ter que fechar porque ela é preocupante e não precisa fechar porque ela não é preocupante, como a gente não tem nenhum dado real disso, tem um dado confirmando todas essas questões, a gente não sabe, então do mesmo jeito que ela caiu sexta-feira, hoje o mercado já tá respirando, é normal, assim como quando o mercado sobe muito, tem um respiro pra baixo que quando a gente vê novas oportunidades de entrar, se ele esticou muito, ontem ele esticou muito pra baixo, hoje tá tendo um novo cenário, que tá todos dando o repique pra cima, tem o repique pra baixo também. Lembrando, não se esqueçam que essa questão do coronavírus é mundial, pegou todos os cenários, todas as bolsas, mas a gente ainda tem nossos problemas internos, principalmente essa semana sai o PIB, vamos ver como o mercado vai agir em reação a isso, e tem a questão das PEC dos precatórios, que tá no Senado, se não mexer os textos pode ser aprovado ou não, não sei se vai ser votado essa semana, parece quarta-feira, se eles vão mexer muito no texto e vai voltar pra Câmara dos Deputados, ou seja, tem bastante coisa pra ver ainda, mas talvez quando ela for finalizada, pode ser que o mercado não aceite bem, ou sim. Lembrando que ela já pode ter sido precificada, porque já teve quedas relacionadas por causa disso, mas a gente segue acompanhando até o momento, sem grandes novidades, mas caso sair, a gente vai postar aqui pra vocês, pra gente ver sobre. Mas até o momento hoje então, depois de uma grande queda, todos os cenários estão em alta hoje, você vê aqui que o Brasil terminou com uma queda de 3,75, vai ter a abertura dele hoje, possivelmente vai acabar seguindo o cenário global, não só por causa dos mercados futuros ou das bolsas lá, principalmente por causa das comodas, mas hoje é um cenário positivo praticamente em todo o setor, todos os cenários estão positivos, o ouro hoje tá subindo 0,6, a prata tá subindo 1%, o petróleo tá subindo 5%, a referência pra gente é o Brent, tá subindo 4,6, lembrando que ele foi o que mais caiu, ele caiu muito forte, principalmente com essa questão da variante, às vezes poderia impactar na questão da locomoção das pessoas e no consumo de petróleo, isso acabou jogando ele bem pra baixo. Tem gente ali no site da Infomoney, teve alguns caras falando que isso foi exagerado, que não teve necessidade, a gente não sabe, obviamente a gente não sabe acompanhar isso, mas até o momento, foi uma queda muito forte e agora tá tendo um respiro dela que deu hoje uma alta de 4%, e o ferro hoje tá subindo 8%, também lembrando que ele teve uma queda considerável, todo o mercado teve uma queda considerável e hoje tá tendo um repique. O minério de ferro tá subindo bem e o petróleo subindo bem, isso com certeza vai pesar bem na bolsa por causa das comodas, e se você pegar que todo o cenário futuro tá em alta também, possivelmente hoje é um cenário de alta. Ah, então é hora de comprar? É o fundo? Não, a gente vai falar disso já já, vendo o gráfico. Lembrando que as criptomoedas também, elas vieram de várias quedas bem fortes por esses dias, e elas fizeram um processo de respiro e agora todas elas chegaram numa região de briga de preço forte, ou seja, elas foram subir, fizeram um corte muito baixo, fizeram um repique, e agora é uma região de pullback de venda. Vamos ver se ela vai conseguir romper essa região, mas até o momento tá com pullback de venda armado. Bitcoin 0x0, Ripple 0x0, Ethereum 0x0 também, nenhum deles não chegaram a 0,5%, o EOS 1% de queda, Litecoin 1,2% de queda, e a Binance 0,3% de alta. Todos eles corrigiram forte, subiram agora numa região de repique, que é um pullback de venda, se ele conseguir romper fica bem interessante, mas até o momento não tem o que fazer, e não é muito considerável comprar agora. Ah, mas depende se esticou de uma vez, mas espero ver como ele vai agir, se ele esticar de uma vez com certeza vai ser alguma notícia, porque aqui é região de briga de preço forte, e vamos ver como o preço se comporta por aqui. A gente tinha comentado da nossa bolsa, ah, e hoje se tiver um cenário positivo, é hora de comprar tudo em peso? Galera, cuidado, porque ontem, sexta-feira, teve essa notícia da variante da África do Sul, e acabou impactando em todas as bolsas negativamente, principalmente nas commodities, jogou pra baixo, mas o cenário da bolsa já era de queda, independente dessa queda muito forte, já era um cenário de queda, ou seja, fica bastante atento. Ah, mas eu tô vendo grandes oportunidades hoje, dá pra comprar? Dá, dá pra fazer trades baseado nas oportunidades que tiver hoje, só que não se esqueçam, o cenário ainda não é um cenário de alta legal, ela tá segurando muito bem nessa região, ou seja, não tá fácil romper, realmente aqui é uma região de briga de preço forte, mas se você chegar a fazer algum trade e tiver uma realização interessante de lucro, essas coisas, protege capital, porque o cenário não tá tão otimista pra alta, ou seja, tá com gain e a bolsa tá em queda, meu, protege, não, eu quero X%, se você já fez um pouco, protege, deixa um pouco acima do 0 a 0, não devolve pro mercado, porque o cenário não tá pra alta, ou seja, enquanto ele não tá pra alta, mas eu comprei, tem que saber aproveitar e saber a hora de sair, cuidado bastante com isso e com certeza tem que ter stop, porque se você chegar a comprar, ah, essa região aqui ele não tá perdendo, tudo bem, mas se ele chegar a perder essa região, ele pode vir buscar os 93 aqui em uma semana, porque ele não tem muitas regiões pra brigar lá, ou seja, pode acabar complicando, então, toma bastante cuidado caso entre fazer esse tipo de trade, ficar atento pra proteger o capital, que é a dica que a gente dá, porque o cenário é de queda, possivelmente hoje, a não ser que tenha alguma coisa muito atípica, baseado nas commodities no mercado futuro, hoje vai ser um possível cenário de alta, que acaba dando o respiro desses dias. O dólar futuro também abriu com bastante alta, mas acabou corrigindo e levando em consideração que foi global toda essa questão, inclusive acabou impactando o dólar, e o índice no imobiliário continua em queda, principalmente com essa questão da inflação, quanto mais a inflação cresce, teoricamente mais sobe os juros e mais acaba impactando os fundos imobiliários a curto prazo, que a galera esquece que eles são a longo prazo. Galera, se vocês fossem em 2019 e quisesse ganhar, por exemplo, mil reais por mês com fundos imobiliários, dependendo da carteira, você gastaria cento e poucos mil reais. Falei assim, mas por que você está falando isso? Hoje, com 60 mil reais, eu acho que você já consegue 700, 800 reais de rendimento mensal com fundos imobiliários. Tipo, nossa, mas o que você quer dizer com isso? Que com o mesmo dinheiro, você compra muito mais cotas e tem um rendimento muito mais interessante. Ou seja, está tendo várias oportunidades de adiantar essa questão dos fundos imobiliários para ganhar de renda passiva a longo prazo, que é o interessante dele. Galera, é isso daí. Bom dia para nós, bons trades. Operar com responsabilidade. Ficar atento a essas movimentações do mercado. Até o momento, nenhuma notícia que pode vir impactar hoje tão forte, mas ficar sempre atento, porque é por isso que é renda variável. Não se esqueçam disso. Eu peço para você se inscrever no canal, deixe seu like. Não se esqueçam que está aberto as inscrições. É um grupo de aulas gratuitos que a gente fez para vocês. Bem legal. Recomendo vocês a ver. Se inscreva no canal, deixe seu like e valeu!